Bradesco Esportes FM 91.1 Cidade do Esporte Muito boa tarde pra você que tá sintonizado na Bradesco Esportes FM No ar a primeira edição do Cidade do Esporte Hoje segunda-feira você está em 91.1 no Rádio do Rio, também na internet E no aplicativo Band Rádios no seu celular Nós vamos juntos até 12 horas 30 minutos Eu com o Juan Rodrigues e com os repórteres da Bradesco Esportes FM Além de você do outro lado do rádio Trazendo a sua opinião e curtindo a nossa programação Tudo bem, Juan? Grande abraço, boa tarde Tudo bem, Cadu? Boa tarde pra você, amigos ligados aqui na Bradesco Esportes FM Preparados pra mais um programa aqui na rádio do seu esporte Trazer informações dos quatro grandes e muito mais Antes, se me permite, Cadu, eu queria mandar uns abraços Abraço pra minha avó Luzia que tá fazendo aniversário hoje Pro meu tio, o Vladimir também tá fazendo aniversário E pro Silvio Rodrigo que desde semana passada ele está ouvindo o nosso programa E não perde mais um dia, Cadu É isso, um abraço pra todos os aniversariantes Pra toda a turma que acompanha a Bradesco Esportes FM É o Cidade do Esporte nesta segunda-feira Agora são 12 horas 8 minutos aqui em Botafogo, zona sul da cidade maravilhosa Temperatura na casa dos 22 graus Cidade do Esporte Aconteceu no Esporte? Você ouve aqui Aqui na Bradesco Esportes FM em 91.1 no Rio Também na internet no aplicativo Band Rádios no seu celular Vamos gerar destaques do seu clube pra você No Flamengo, sem Everton suspenso Zé Ricardo pode escalar Alan Patrick e Mancoejo juntos Time tem bom retrospecto diante de equipes mineiras na temporada No Vasco da Gama, a equipe realiza jogo treino com as reservas diante do Nova Iguaçu Evander, sacado contra o Bragantino, anotou um dos gols do confronto Rodrigo acredita que a semana positiva do Vasco da Gama A semana passada foi positiva para o Vasco e mudou o panorama da equipe para o segmento dos trabalhos No Fluminense, time perde por 1 a 0 para o Atlético Paranaense Elenco se reapresenta hoje pensando no jogo de volta pela Copa do Brasil diante da equipe do Ipiranga Já no Botafogo, os jogadores lamentam derrota para Chapecoense em Santa Catarina E volta à zona de rebaixamento Na Seleção Brasileira Olímpica, com identidade formada A seleção brasileira terá esquema ofensivo para os Jogos Olímpicos Técnico Rogério Micali vem mantendo a equipe com 3 atacantes Esses os destaques do Cidade do Esporte 1ª edição Que tem a produção e a coordenação de Ricardo Tavares Comigo e com Juan Rodrigues na apresentação 12 horas 10 minutos nesta segunda-feira Você por dentro Na Rádio do Seu Esporte Você está ouvindo Cidade do Esporte Hora de falarmos do Flamengo aqui na Rádio do Seu Esporte O rubro negro que joga hoje E o Bruno Lousada tem todas as informações Fala Bruno Fala Cadu, Juan Um grande abraço para vocês E para todo mundo ligado No Cidade do Esporte 1ª edição O Flamengo entra em campo hoje à noite Às 8 horas No estádio Kleber Andrade Em Cariacica, no Espírito Santo Buscando se aproximar do G4 Mesmo com uma vitória O time não entra no grupo dos 4 Que vão para a Libertadores Já que o Santos tem 29 pontos E o Flamengo pode chegar aos 27 Uma vitória por 3 gols de diferença Daria a 5ª colocação ao time Ultrapassando o Atlético Paranaense Nos critérios de desempate Para esse jogo Técnico José Ricardo Não tem o meia Everton Suspenso com o terceiro amarelo E aí que surge a grande dúvida Na escalação da equipe Ele chegou a treinar durante a semana Com Gabriel, com Fernandinho Nessa posição Mas também testou a opção De dois meias juntos Alan Patrick e Mancoejo Ele chegou a dizer durante a semana Que era uma opção pouco provável Usar esses dois armadores Juntos em campo Mas testou nos treinamentos E é provável que os dois Comecem a partida de hoje à noite Com isso o Flamengo deve ir a campo Com Alex Muralha Pará, Réver, Juan e Jorge No meio campo Márcio Araújo, William Arão Alan Patrick e Manguejo E na frente Fernandinho e Guerreiro Podendo Cirino então sair do time Zé Ricardo ainda não conta Com os reforços Leandro Damião e Donati Que já vem treinando Há algum tempo Ainda não ficam à disposição Do treinador Por falta de totais condições físicas Para a partida O Flamengo tem um bom retrospecto Nessa temporada Contra equipes mineiras Ganhou todos os jogos Que fez contra Atlético Cruzeiro e América Pelo Brasileirão E também pela Primeira Liga Valeu Cadu Um abraço pra vocês Valeu Um abraço pra você também Obrigado Bruno Lousado Torcedor rubro-negro Tá na expectativa E eu também tô Hoje tem Flamengo E América Mineiro Oito da noite Jogo em Cariacica No Espírito Santo Você está ouvindo Cidade do Esporte Pelos 91.1 Na Bratesco Esportes FM A rádio do seu esporte Vamos seguir Gerando notícias E informações Agora é hora de falar De seleção brasileira O Brasil Se chama Ranieri Borges Fala Ranieri Fala Cadu Juan Grande abraço pra vocês Boa tarde aos amigos ligados Aqui no som da Bradesco Esportes FM em 91.1 Acompanhando Cidade do Esporte Nesta primeira edição A seleção brasileira Segue a preparação Visando O início dos Jogos Olímpicos Do Rio de Janeiro O técnico Rogério Micali Ainda na Granja Comari Fazendo essa primeira parte Da preparação Até o dia 27 Portanto Até a quarta-feira Os jogadores Permanecem em Teresópolis Após a atividade Pela manhã No dia 27 Embarcam Em direção A Goiânia Onde no Serra Dourada O Brasil Enfrenta o Japão No único amistoso Antes da abertura Dos Jogos Olímpicos Do Rio de Janeiro Para a seleção Olímpica Lembrando Que Renato Augusto O jogador Que foi convocado Só se apresenta Nesse dia 27 Já direto Em Goiânia O técnico Rogério Micali Durante as atividades Na Granja Comari E as últimas Principalmente Vem colocando Um time titular Já um esboço Esqueleto de time Visando Essa estreia Do Brasil Nas Olimpíadas Do Rio de Janeiro E o time Do último treinamento Foi o seguinte Fernando Praes No gol Zeca Na lateral direita Marquinhos e Rodrigo Caio Na dupla de zaga E Douglas Santos Na esquerda No meio de campo Thiago Maia Rafinha O Rafael Alcântara Do Barcelona E Felipe Anderson No ataque Gabigol Neymar E Gabriel Jesus Gabigol Que em algumas atividades Chegou a treinar Entre os reservas Havia perdido a vaga Para Luano No entanto Retomando Retornando A esse time titular Nos treinos Do técnico Rogério Micali Uma escalação Bastante ofensiva Vem mantendo Os três atacantes A trinca De meio campo Também bem solta O Rafinha Que nos últimos dias Já iniciou os treinamentos Com bola Vem treinando também Constantemente Nesse time titular Micali testou Inclusive Em algumas oportunidades Um ataque Com três peças Gabigol Neymar Gabriel Jesus E também o Luan Incluso Nessa seleção brasileira Portanto A expectativa É de um time ofensivo Já para o amistoso Diante do Japão Brasil Se preparando Para o início Dos Jogos Olímpicos Do Rio de Janeiro Falta pouco Tá certo Cadu Juan Grande abraço Tá certo sim Obrigado Ranieri Borges Aqui no som da rádio Do seu esporte Você está ouvindo Cidade do esporte E vamos seguir falando De Olimpíadas Aqui na rádio Do seu esporte Porque a galera do hockey Foi a primeira A chegar na Vila Olímpica Por parte do Brasil Mauro Santana Esteve lá E traz todas as informações Especial falando Sobre essa modalidade Fala Mauro Beleza A galera ligada Aqui no Cidade do esporte E o fato de sediar Uma Olimpíada Traz a oportunidade Ao Brasil De pela primeira vez Participar em algumas modalidades Nos jogos É o caso Do hockey sobre grama Em que o Brasil Já tem algumas experiências Em pan-americanos Mas pela primeira vez Em uma Olimpíada Haverá uma equipe masculina E olha que Não ganhou esta vaga Por ser o país sede Já que ficava a cargo De cada federação esportiva Estabelecer Se o Brasil teria Esta vaga cativa Ou teria que alcançar Índice E no hockey Havia duas possibilidades Conforme explica O técnico Da seleção brasileira Masculina Ou pelo ranking Ou então Classificação Pelo torneio Um desses dois objetivos Tinha que ser alcançado Pela seleção Sim A gente é um ou outro Na verdade Mas a gente precisava Estar entre os 30 Em 31 de dezembro De 2014 Que a gente não chegou Na época A gente estava em Trigério no segundo Ou ficar entre os 6 primeiros No PAN Então a gente foi para o PAN Com essa missão A gente chegou no PAN E conseguiu uma quarta colocação Uma posição inédita Foi nossa segunda participação No PAN Em 2007 O Brasil participou Porque era o país sede Mas aí a gente Primeira vez A gente classificou Conquistou a vaga lá E a gente veio aqui Por méritos Então para a gente É bem gratificante isso E é uma sensação De missão cumprida Agora a gente está aqui Para brigar Pela melhor posição Que a gente conseguir chegar A gente vai dar duro Os meninos estão Esse clima de vila Para eles Está excelente Eu acho que Esses poucos minutos Que a gente ficou aqui Já deu para sentir energia E a gente vai ir tentando A classificação Para a segunda fase Agora A equipe está Entre aspas Reforçada Com relação àquela que Disputou o PAN Do ano passado Existem outros três atletas Que agora estão fazendo parte Sim A gente tem três atletas Que não disputaram o PAN E além disso A gente treinou mais também Então eu acho que A equipe vem mais forte Tanto fisicamente Tecnicamente Eu acho que A experiência de participar Do PAN também Uma competição multiesportiva Pela primeira vez Daquele tamanho Eu acho que serviu também Para dar uma certa bagagem Para os meninos Que a gente chegou no PAN Sem essa experiência Sem saber como funcionava Então eu acho que A equipe vem mais forte Não Isso aí com certeza Viu? Chegaram A equipe vem mais forte Do que estava no PAN A gente vem aqui Para tentar surpreender Agora Com relação a isso É Logicamente Que é a primeira Olimpíada Disputada pelo Brasil Até que ponto Isso pode chegar também Como uma vantagem Até porque Lógico que as seleções Elas vão estudar Umas às outras Mas existe esse fator Surpresa De qualquer forma Sim Essas equipes Que a gente vai jogar É um nível Que a gente ainda não jogou Então eles não tem Muita informação da gente Isso para a gente é bom A gente tem informação deles E eles não tem informação da gente Isso pode ajudar a gente também Pode dar uma certa vantagem Para a gente nesse confronto Agora uma coisa Eu consegui aprender Do hockey Que é o short corner É como se fosse um escanteio No futebol Que é batido de dentro Da grande área Que é o lance Vamos dizer assim Mais difícil Dentro do hockey Explica para a gente Mais ou menos Como é a mecânica desse lance Sim É uma jogada De superioridade numérica O que eles chamam De corner curto Você bate Um atacante Fica na linha de fundo A 10 metros da trave Com a bola E a nossa área Tem 14 metros e 63 Então ficam 4 defensores Dentro do gol Junto com o goleiro E eles só podem sair Depois que a bola é lançada Então essa bola Tem que sair da área E aí o time adversário Está normalmente Com 6 jogadores Mais esse que lançou a bola Contra os 4 Mais o goleiro Então eles tem Várias jogadas ensaiadas Pode ter tiro direto Então essa é uma jogada Bem decisiva no hockey Agora para encerrar Fala para a gente Como é que vai ser Esse desafio Qual a programação A projeção de vocês Qual o objetivo Hoje Qual o objetivo Que se alcançado Vocês vão ficar satisfeitos Nessa Olimpíada Lógico que Medalha é o sonho De todo mundo Mas a gente tem que Também levar em consideração Que é a primeira participação Do Brasil Na Olimpíada Nessa modalidade Claro Então nosso objetivo Primeiro é tentar Passar de fase Porque esse ano Você passa só os 4 primeiros De cada grupo Até o último Jogos Olímpicos Todo mundo passar Esputava todas as posições Até a décima segunda E a gente tem O primeiro jogo Que para a gente É um jogo bem importante Contra a Espanha No dia 6 Às 19h30 Depois dia 7 A gente joga contra a Bélgica Às 19h30 também No dia 9 A gente joga contra a Grã-Bretanha Às 18h30 No dia 11 A gente joga contra a Nova Zelândia Às 19h30 A gente joga contra a Austrália A gente joga contra a Austrália Na grama agora nos Jogos Olímpicos Este Cláudio Rocha Técnico da Seleção Brasileira Masculina de Hóquei sobre Grama Estreante em Jogos Olímpicos A delegação Que foi a primeira brasileira A chegar à Vila Olímpica Que foi oficialmente aberta Ontem no Rio Centro Na zona oeste do Rio de Janeiro Já fazendo história Por ser a primeira seleção A chegar à Vila Olímpica E também a primeira a defender o Brasil Nos Jogos nesta modalidade Um forte abraço A galera ligada na Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte Valeu Mauro Santana Trazendo absolutamente tudo pra gente E tem atualização no futebol brasileiro Ainda não confirmada de forma oficial Pela diretoria do Cruzeiro Mas o técnico Paulo Bento Já está pra ser demitido Uma reunião hoje de manhã Em Belo Horizonte Deve definir a saída do treinador E o anúncio oficial vai ser feito Inclusive a imprensa mineira Já dá o nome de Mano Menezes Como o mais cotado Para substituir o técnico português Doze horas e vinte e dois minutos no Rio Você está ouvindo Cidade do Esporte Hora do Botafogo Aqui na Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte Tietê Leal Chega com informações do Alvinegro Fala Tietê Tudo bem, Juan? Um abraço pra você Ricardo Macri Ricardo Tavares Todo mundo ligado aqui nessa primeira edição Do Cidade do Esporte E os jogadores do Botafogo Lamentaram muito, né? A derrota de ontem Para a Chapecoense Por dois a um Na Arena Pondá Chapecoense chegou a fazer um a zero O Botafogo empatou a partida Aos quarenta e dois minutos Do segundo tempo Um belo gol de falta do Camilo Que foi o nosso entrevistado Na semana passada E reencontrou a torcida Da Chapecoense Lá na Arena Pondá E mesmo assim Conseguiu fazer Um belíssimo gol Parecia que seria realmente Um ótimo resultado Empatar com a Chapecoense Fora de casa Na Arena Pondá Apesar da Chapecoense Não ser uma equipe Que briga Na parte de cima da tabela Está ali no momento Na décima colocação Mas é claro Que seria um ótimo resultado Para o Botafogo Diante das circunstâncias Empatar Fora de casa Contra a Chapecoense Porém na saída de bola Um erro Da equipe do Botafogo No setor de meio campo E aí O Lucas Gomes Jogador ex-fluminense Conseguiu dar a vitória A equipe da Chapecoense Resultado muito ruim Para o Botafogo Porque o esporte Venceu o Cruzeiro Por 2x1 Em Minas Gerais E passou o Botafogo Na tabela de classificação Agora o Botafogo Volta à zona de rebaixamento É o décimo sétimo colocado Com 17 pontos No Campeonato Brasileiro E agora fica a expectativa Para o jogo de quarta-feira Contra o Bragantino Pela Copa do Brasil Jogo de volta Da terceira fase Dessa competição Partida que acontece Na Arena Botafogo 0x0 Ou 1x1 Classifica o Botafogo Para a próxima fase Se houver novamente Um 2x2 Como foi no primeiro jogo A partida vai para os pênaltis E com quem vencer a partida Se classifica Para as oitavas de final Da Copa do Brasil Essa é saber Se o técnico Ricardo Gomes Vai colocar A equipe titular Ou uma equipe mista Ou até quem sabe Uma equipe reserva Tudo isso vai depender De Se a CBF Vai aceitar O pedido do Botafogo De antecipar o jogo Contra o Palmeiras Marcado Para a segunda-feira Dia 1º de agosto Para domingo Ou sábado E aí portanto Se esse jogo For realmente Adiantado Aí pode ter Uma mudança No esquema tático Do Botafogo Da equipe Que o técnico Ricardo Gomes Vai colocar em campo Diante do Bragantino Valeu galera Valeu Valeu sim Obrigado Esse o Tchelial Com as principais novidades Do Botafogo Para a gente Cidade do Esporte Pelos 91.1 Na Bradesco Esportes FM Hora do Vamos falar De Vasco da Gama Aqui na Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte O Vasco que voltou A vencer No final de semana 2x1 Diante da equipe Do time Do Bragantino De virada Inclusive Com um gol De Rodrigo Que foi um Um dos atletas Que mais apareceu No confronto O Iago Pikachu Foi escalado Mais uma vez No meio de campo E tem ganhado Força Na função Fato é que O Vasco da Gama Se reapresentou Para a sequência Da temporada Onde tem jogo No final de semana Diante da equipe Do Criciúma Que tem um artilheiro Do campeonato Que passou o Nenê No último final de semana O Gustavo Da equipe do Criciúma Nenê Tem 10 gols No confronto Amistoso Que tivemos Hoje de manhã O Vasco da Gama Empatou Com a equipe Reserva Jogo diante Do Novo Iguaçu Que disputa a série B Do campeonato carioca Está no triangular Final O gol do Vasco da Gama Foi de Evander Evander Que saiu no duelo Diante do Bragantino Para a entrada Do estreante Ederson Que inclusive Fez um dos gols Da partida Ederson e Júnior Dutra Inclusive fizeram A dupla de ataque Desse jogo O treino Chamaram a atenção Mais uma vez Fica aí A grande pergunta Se o técnico Da equipe O Jorginho Irá apostar Quem sabe Na entrada Do Ederson Na equipe Ou então Na manutenção Do Evander Como titular Isso tudo vai depender Também Da questão Física Do Nenê Que foi desfalque No último final De semana Para finalizar O noticiário Do Vasco da Gama A previsão Quanto a Felipe Gabriel Jogador que já está 66 dias No Cruz Maltino Está sem jogar Desde 8 de novembro Do ano passado E segundo o gerente Científico Alex Evangelista Do Vasco da Gama Ele acredita Que o jogador Esteja em plenas condições Apenas no final Das Olimpíadas Lá no final de mês De agosto Cadu Valeu Esse daí O Juan Rodrigues Com o noticiário Do Vasco da Gama Dentro da rádio Do Seu Esporte Doze horas Vinte e sete minutos No Rio Cidade do Esporte Hora de falarmos Do Fluminense Aqui na Bradesca Esportes FM Quem vai trazer Todas as informações Do tricolor Direto do estúdio Da Bradesca Esportes FM Gabriel Esquerdo Tudo bem Gabriel? Tudo bem Juan Boa tarde Para você Para o Cadu E para todo mundo ligado Aqui na primeira edição Do Cidade do Esporte Fluminense Fluminense Na próxima quarta-feira Fluminense tem confronto Importante contra o Ipiranga Equipe do Rio Grande do Sul Jogando em Erechim Empate em 0x0 Classifica o Ipiranga 1x1 Leva o jogo para os pênaltis E empates em 2x2 ou mais O Fluminense se classifica Quem vencer a partida Também leva a classificação O Fluminense viaja amanhã Para a cidade de Erechim O Fluminense O Fluminense deve comandar um treinamento regenerativo O Ricardo Tavares Vencido pelo Brasil Por 90 a 45 E vai aos Estados Unidos Para fazer melhores e maiores exames Para olhar essa questão E todo mundo na expectativa De não ser nada grave Para ele poder atuar Normalmente nos Jogos Olímpicos Rio 2016 12 horas 29 minutos Juan Rodrigues Grande abraço Vem aí Donos da Bola E depois tem a segunda edição Um abraço Grande abraço Cadu E a programação segue Com muitas informações Aqui na Rádio C Esporte Cidade do Esporte